Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia e neste momento vamos iniciar mais uma aula, essa aula agora do livro 2, na nossa segunda etapa do segundo ano, ok? Bom, segundo ano, vamos aqui para uma nova forma de estudo, né? Vamos trabalhar com slides, vamos trabalhar diretamente com o livro de vocês, vamos pegar alguns pontos e fazer um resumo deles para vocês e na nossa videoconferência nós iremos nos aprofundar, tá certo? Bom, nós vamos tratar agora das revoluções liberais do século 19, revoluções liberais do século 19, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu após o fim do período napoleônico, da era napoleônica, ok? Bom, no campo político na Europa a gente tem em 1815, a partir de 1814, né? Um momento conservador, onde houve o fim do período napoleônico, como eu já falei, que foi marcado pelas decisões do Congresso de Viena. Este Congresso, que era um acordo militar da Santa Aliança, que tentou restaurar as monarquias absolutistas e reorganizar o mapa da Europa. Reorganizar o mapa da Europa de qual forma? É retirar aqueles territórios que tinham sido conquistados pela França através de Napoleão e devolvê-los para os seus legítimos donos, vamos colocar assim, antes da intervenção e do domínio napoleônico, tá certo? algumas características gerais dessa restauração, né? Características básicas. Lembrando que aqui nós vamos fazer um apanhado desse capítulo e nós vamos aprofundar ele lá na nossa videoconferência, ok? Nós podemos citar três características básicas da restauração, que tinha a primeira tentativa do retorno do antigo regime, ou seja, do absolutismo, onde o poder está centralizado na mão do rei, né? Nós temos também o movimento antiliberal e antinacionalista, em reação restauradora foi essa resposta contra a difusão, né? Do liberalismo e nacionalismo presente na época. Nós temos a questão também do antiliberalismo. Essa restauração também foi contra os pensamentos liberais, que era uma concepção ligada à burguesia. A burguesia é essa classe em ascensão, né? Que conseguiu junto com os trabalhadores, a população lá da França, implementar a Revolução Francesa e derrubar a monarquia absolutista, né? Mas aí vocês já lembram desse assunto, não vamos nos aprofundar aqui. O liberalismo tem sim uma ideologia que queria expressar tanto interesses na economia como política, mas principalmente a economia. E eles queriam também ter essa participação na política burguesia. A restauração via o liberalismo como algo negativo e eles tentaram então combater essa ideologia, a ideologia liberal, né? Algumas das potências restauradoras, nós temos aí que foram restauradas, né? A Áustria, a Rússia, a Inglaterra, a Prússia e a França que se uniram neste movimento, né? A ideologia da restauração faz parte de um processo que possui tanto rupturas quanto continuidade dentro de si, sem destruir ou criar nada novo. Do ponto de vista ideológico, a restauração se baseia em valores como a tradição e a fé religiosa, que tinham sido criticadas também lá pelo iluminismo, né? Então, esse movimento dos restauradores, eles se opunham e criticavam o mundo dos iluministas, que criticavam principalmente as características gerais do antigo regime. Bom, os historiadores indicam três princípios a serem notados nesta restauração. O princípio de legitimidade, responsabilidade e equilíbrio. restauração na questão da legitimidade, desculpa, legitimidade da monarquia, né? Que colocava reis e nobres como a responsabilidade pelo poder político. O equilíbrio entre as grandes potências, para que nenhuma se tornasse mais poderosa do que a outra. E também uma organização geopolítica, né? Que tinha a ver com os territórios e organização também dessas potências, que nós vamos tratar um pouco aqui mais pra frente. Bom, o tratado de Paris e a Santa Aliança, com esse pacto da Santa Aliança, soberanos no seguinte momento, que foi firmado pelos soberanos da Áustria, da Rússia e da Prússia, era com o propósito de buscar uma ordem internacional para manter a paz, a legitimidade e o direito de intervenção em qualquer lugar da Europa que, por ocasião, surgissem movimentos liberais nacionalistas, ok? Então, a gente tem uma coalizão de tropas para reprimir levantes que fossem pautados em uma ideologia liberal, que tivesse características liberais que fizessem críticas ao antigo regime, tá bom? A restauração teve um fim. Este fim ocorreu por conta dos problemas, tanto econômicos, como também a fome que ocorreu em 1816 e 17. E também as pressões dos negócios que mantiveram um temor na revolução social em toda a parte da Europa, né? Em todas as partes da Europa. A situação política das insurreções liberais contribuíram para o fim da restauração. Ou seja, nós temos aí um medo dessas insurreções liberais e as insurreções liberais, os pensamentos iluministas, os pensamentos sejam eles de John Locke, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, aí que se espalharam, se proliferaram na Europa, né? E conseguiram assim a adesão das pessoas e principalmente da classe burguesa. Isso fez com que a restauração se enfraquecesse e tivesse o seu fim. Então, a gente percebe que a situação econômica desfavorável, a fome de 1816 e 17 e os movimentos de insurreções liberais vão contribuir para que essa tentativa de restauração chegasse ao fim. Então, perceberam? A restauração vai surgir com o propósito de organizar os territórios europeus, manter uma paz e principalmente organizar os territórios que tinham sido aí conquistados, né? Por Napoleão, no período Napoleônico. Bom, dentro disso, a gente vê que, segundo o historiador Eric Hobsbawm, no período de 1815 a 1848, foi uma época dos revolucionarismos, né? Adivinda da própria estratégia política dos governos e das nações restauradas para evitar uma segunda revolução francesa. Deste modo, após a divulgação dos pensamentos iluministas, há uma adesão e um crescimento da força econômica e política da burguesia liberal. Seria difícil retomar a antiga ordem vista que os povos deslumbravam a limitação do poder do Estado, ou seja, eles queriam aí que o Estado perdesse essa força absolutista que ele tinha durante o antigo regime. Quanto mais se intensificava a centralização, mais movimentos apareciam, cresciam e queriam aí, então, mudar tanto a questão política, econômica e social na Europa. Segundo o Hobsbawm, existiram três momentos, né? Ou ondas, como ele fala. São as revoluções liberais na primeira metade do século XIX, que são divididas na primeira onda, segunda onda e terceira onda. A primeira onda que vai restringir, basicamente, a movimentos ocorridos aí no Mediterrâneo, né? Nós temos também a segunda onda que marcou o triunfo do liberalismo, né? Diante da aristocracia da aristocracia europeia ocidental. Nós temos também a terceira onda que vai afetar o continente europeu, que ficou conhecida como primavera dos povos. Esses movimentos, esses ideais, tinham algumas ideias, né? Tinham alguns propósitos. No começo a gente pode ver aí a necessidade de uma ação mais violenta, de culpar os trabalhadores para derrubar o poder vigente e eliminar a propriedade privada, sociabilizar os meios de produção e implementar o comunismo e conseguir aí eliminar as desigualdades sociais. Nós temos também a implantação do sistema socialista, que eles queriam que fosse lenta e gradual e que estruturasse aí o pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia e na participação da implementação do socialismo. Também eles tinham a ideia de autogestão social em um regime socialista, sem que exista um poder centralizado. Então, a gente começa a ver aí o surgimento de uma nova teoria social em um movimento político chamado de anarquismo, surgido lá no século XIX, a partir da crítica tanto do capitalismo, da propriedade privada e a ideia de Estado. E também, no caso inglês, na Inglaterra, a gente tem um movimento que vai ser chamado de cartismo, né? A partir da organização dos operários e associações, nós temos aí o movimento cartismo, que vai escrever uma carta e vai direcioná-la ao parlamento inglês, reivindicando direitos, como o sufragio universal, o voto secreto, o direito à eleição e a representação proletária dentro do parlamento, ok? Nós temos também as revoluções de 1830, que são bem interessantes nós estudarmos que vão ocorrer lá na França também. Essas revoluções de 1830 foram movimentos com as seguintes características. Liberal, guiados pelos preceitos de liberalismo burguês, anti-absolutista, se opondo aí às posições da restauração e nacionalistas, que vão ser fomentados a partir de uma ideia que está agora cada vez mais se fortalecendo, que é a ideia de pertencimento a uma mesma nação. A partir disso, a gente tem na França uma mudança de poder, né? A gente tem no primeiro momento Luís XVIII, que ele foi sucedido por Carlos X e depois nós temos, após Carlos X, depois do seu reinado, né? Ele vai ser substituído por Luís Felipe, duque de Oleães, um rei burguês, com sua subida ao trono, limitasse as consequências de um levante popular e principalmente um levante burguês, né? Luís Felipe acabou que teve um apoio, uma adesão da burguesia no primeiro momento. Só que a assumir, ele jurou uma constituição que abolia as censuras e mantinha o voto cessitário, conciliado numa monarquia jurídica contratual e parlamentarista, tá bom? Luís Felipe vai tentar conciliar essas revoluções no antigo regime, para isso ele vai reformular a constituição, dando a alta burguesia o controle dos setores básicos da economia, promovendo a industrialização e o desenvolvimento capitalista na França e ele vai firmar acordos com a Inglaterra e apoio à independência da Bélgica e movimentos liberais em Portugal e Espanha e concluir a ocupação da Argélia lá em 1847. Bom, lembrando que nós vamos aprofundar esses outros pontos aqui, eu acabei me aprofundando um pouco, mas nós vamos aí aprofundar esses outros pontos que nós falamos resumidamente lá na nossa videoconferência, tá bom? Essas, teve várias repercussões, mas em 1848 a gente vai falar agora sobre a primavera dos pobres, né? Como eu falei, foram movimentos que apresentavam as seguintes características. O liberalismo, aí você já entende como o preceito do liberalismo burguês, nacionalismo, a ideia de pentecimento à nova nação e o socialismo, que é um novo conceito que busca melhoria nas condições sociais em que ganha espaço em 1848. Mas nós vamos aprofundar isso e principalmente o socialismo científico de Marx e Engels nas nossas próximas aulas, ok? Nós temos aí o governo, a França em 1848 e a segunda república francesa, que vai ser liderada então por Luiz, só um minutinho, Luiz Bonaparte, tá certo? Conhecido como Napoleão 3º, ok pessoal? Então a gente vai se aprofundar nesse assunto, vai entender como Luiz Bonaparte vai chegar ao poder, né? Então iremos nos aprofundar na nossa videoconferência. Bom pessoal, é isso, anotem suas dúvidas que nós vamos aí na nossa próxima, na nossa videoconferência, analisar com mais profundidade e com mais detalhes esses assuntos, ok? Então a gente vê a importância dos movimentos liberais aí buscando a mudança social, política e econômica. Então é isso pessoal, até mais, até a nossa videoaula, um forte abraço para vocês!